Deixada por aquele que foi em posse desse imenso poder, ele lutou e venceu diversos combates, até que chegou a última cruzada, a batalha final contra as forças do mal. Neste combate, muitos guerreiros pereceram, e o guerreiro, mesmo com seu grande poder, nada pôde fazer. Ao ver seus companheiros sendo maçanrados, ele enlouqueceu, e renegou sua fé, prometendo que mataria o responsável, o líder. Enflurecido, ele adentrou aos salões por grande tempo, e desafiou o alto sacerdote. Neste confronto, o guerreiro foi mortalmente feliz, deixado para perecer, e desprovido de sua honra, o guerreiro experimentou sua queda. Porém, em meio ao seu último suspiro, aquele que tudo vê, o acolheu. Porou suas feridas, reestabeleceu sua força, dando-lhe um novo propósito. Eu sou o Deus do Senhor, e a hora da licença, e definirei meus companheiros, e honrarei minha fé, meu Deus do Senhor. Abertura 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 Obrigado.